Jornal TVM Nesta edição do Jornal TVM você vai ver Nova fase de imunização, jovens de 16 e 17 anos com comorbidade começam a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Recadastramento, fundo social promove campanha para atualização dos dados de usuários de materiais ortopédicos Polícia Militar Rodoviária apreende grande quantidade de drogas próximo a Jaboticabal Capotamento em dobrada, mulher fica ferida após capotar o carro E ainda de dobrada, lamentável, feminicídio acompanhado de suicídio Daqui a pouquinho, direto da redação E veja também, funcionárias transformam rotina de trabalho e levam música para pacientes e colaboradores do Hospital Carlos Fernando Malzoni O Jornal TVM está no ar Vamos celebrar a esperança Savenhago, 45 anos A maior festa de preços e prêmios Mais de um milhão e meio de reais Trezentos e oitenta mil toda semana Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano Patinho, trinta e três e noventa Coixas e sobrecoxas, pique e frango, no sap e ganhe, só nove e noventa e cinco Capa do colchão mole, fripoi, vinte e seis e cinquenta Paleta suína, dez e sessenta No nosso cartão, fraldinha, fripoi, no sap e ganhe, só vinte e nove e noventa Aniversário Savenhago, quarenta e cinco anos Matão, cento e vinte e três anos Estamos trabalhando Dia vinte e sete de agosto, às treze horas Participe da live de aniversário de Matão Vai ter música, convidados, homenagens e a participação da população neste dia tão especial Live de aniversário de Matão, dia vinte e sete de agosto, às treze horas Ao vivo nas redes sociais Prefeitura de Matão Trabalho, orgulho e desenvolvimento Olá, uma ótima noite pra você, começando mais uma edição do Jornal TVM, edição desta quarta-feira Hoje, dia dezoito de agosto de dois mil e vinte e um Sempre agradecendo imenso o carinho da sua audiência, obrigado pela companhia Estamos ao vivo no canal catorze ponto um da sua TV e também nas redes sociais Acompanhe a gente pelo facebook.com.br E tem o nosso Instagram pra você ver os bastidores da TV do Matonense Siga a gente por lá também, é arroba TV Matão Boa noite Adalberto Boa noite Guto, boa noite a todos E você pode interagir pelo WhatsApp Nove, 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 meia, três, dois, meia, dois, zero, zero Deixe um recado especial, comente as matérias que vamos apresentar nesta edição E até mesmo compartilhar uma foto Esse é o nosso canal interativo direto com você, telespectador Então participe, nove, nove, meia, três, dois, meia, dois, zero, zero E começou hoje uma nova fase de imunização contra a covid-dezenove Desta vez, jovens de 16 e 17 anos com comorbidade devem receber a dose da vacina Já está disponível também agendamento para adolescentes com mais de 12 anos O repórter Luiz Esteves traz os detalhes Pois bem, pra falar sobre essa nova fase da vacinação Que tem suas particularidades Estou aqui com a Marina Sequeto Do posto do centro aqui Marina, a cada fase que avança a vacinação Tem umas particularidades Essa dos jovens está podendo vacinar Mas, porém, tem alguns requisitos Um deles é ter comorbidade, é isso, né? É isso, Esteves Hoje a gente inicia a vacinação de adolescentes com 16 e 17 anos Que tenham alguma das comorbidades elencadas pelo governo Que já teriam que ter sido agendados, inclusive Isso, que já teriam que ter sido agendados Os postos estão pegando o nome, o telefone Para a gente agendar essas pessoas Porque os frascos que a gente recebeu para essa vacina Ele vem com 6 doses E após aberto, ele dura 6 horas Então a gente precisa ter, no mínimo, 6 pessoas desse grupo Para que a gente possa realizar o agendamento e aplicar a vacina Então por isso que você acredita que o movimento esteja baixo hoje para esse público, nos postos? Isso, a gente acredita porque as pessoas que têm comorbidade Elas precisam, de alguma maneira, comprovar essa comorbidade Através de receita médica ou da carta do médico Então a gente acredita que elas estão providenciando, às vezes, esse documento Para que ele possa receber a vacina Isso leva algum tempo, né? Isso leva um tempo Quem tem a receita em casa, que renova com frequência Tem a carta do médico guardado Mas muitas pessoas, às vezes, perdem esse documento E agora, nesse momento, precisa ir atrás Marina, falando em jovens ainda Então começa hoje, né? Na quarta-feira, que matar um agendamento para um público Com faixa etária menor ainda, né? É, nós vamos iniciar a lista, né? Com o nome de pessoas de 12 a 17 anos que tenham comorbidade Então as pessoas podem ligar já nas unidades Para deixar o nome, o contato E conforme for chegando a vacina A gente vai agendando um novo público Até o momento, a gente recebeu doses Para 16 e 17 anos com comorbidade Então, quem tem de 12 em diante Já pode começar a providenciar esse agendamento Isso, pode providenciar o agendamento E conforme a gente receber a vacina Nós vamos ligar passando o dia e o horário Que essa pessoa deve comparecer na unidade E a previsão é que chegue esse lote logo, né? É, o governo tem mandado bastante gradativo, né? Vem pequenas porcentagens, mas tem sido contínua, né? Então a gente em nenhum momento ficou sem vacina Porém, como vem pequenas doses Poucas doses, a gente vai fazendo o agendamento Aos poucos também Agora, Marina Paralelamente, está acontecendo também A vacinação contra a Covid e de outros públicos, né? Quer dizer, a vacinação não para, né? Não para, Esteves A gente está fazendo segundas doses De público de 45 anos Ou mais com comorbidade Hoje vamos receber vacina Para o público de 40 a 44 Com comorbidade Público que tomou a vacina AstraZeneca e Fiocruz Estamos também fazendo De 30 a 36 anos Sem comorbidade Que foi um público que tomou A Coronavac Que o intervalo é menor Então é importante que as pessoas olhem na carteirinha Para ver a data prevista da segunda dose Porque às vezes ela acha que ela está na idade A reportagem fala a idade Mas ela precisa ver qual vacina tomou Para ver se está na hora dela receber a segunda dose São quatro disponíveis, né? Exatamente São quatro vacinas diferentes Diferentes e com datas de reaplicação diferentes Uma da outra, né? Exatamente, Esteves Agora, Marina Vacinação contra a gripe Como é que estamos? Vacinação contra a gripe A gente recebeu faz uns 20 dias as mil doses Distribuímos para os postos Não temos mais no nosso estoque da vigilância Então, quem tem no posto Pode fazer para quem procurar Que mensagem que você deixa, então Nesse momento importante da vacinação Que está funilando, né? É, que as pessoas continuem tendo calma A gente está chegando aí na reta final, né? Prestar atenção na data do retorno Pedir para quem puder realizar o pré-cadastro Lembrar os pais desses adolescentes Que eles precisam ter um acompanhante Tem que ter um responsável no momento da vacinação Junto com esse adolescente E também pedir a colaboração da população Para quem puder doar um quilo de alimento não perecível A Prefeitura continua com a campanha Conversar agora com o Luiz Alberto Que acabou de tomar a segunda dose dele E satisfeito da vida por ter cumprido aí esse dever Com você e também para com outras pessoas, né Luiz? Exatamente, Esteves Acho que todo cidadão tem que cumprir o seu dever, né? Eu fiz o meu agora A gente espera que até o final do ano Todo mundo possa estar vacinado, né? Que a gente volta na rotina normal, né? Que está fazendo falta E com certeza todo mundo tomando sua vacina Vai ficar imunizado e isso é bom para a gente, né? Agora conversar com o Cristiano e a Michelle O casal que veio aqui no Posto de Saúde Tomar a segunda dose da vacina deles Cristiano, dever cumprido? Dever cumprido Agora é uma dose de esperança, né? Depois de dois anos aí Quase dois anos Tudo que a gente passou no mundo todo aí Só notícias tristes Famílias que se perderam aí Eu acho que é uma dose de esperança Para que a gente possa ter uma vida tranquila aí novamente Esperança de melhores dias, né? Mas até esse dia não chegar A doença continua, né? Persistindo entre a gente Exatamente Cuidados ainda terão que ser tomados Terão que ser tomados De acordo com o plano São Paulo Eu acho que a gente tem que fazer como A Secretaria da Saúde está mandando E a gente vai sair dessa, sem dúvida Está com a Michelle agora que estava dizendo Antes de tomar a segunda dose dela, né? Estava ansiosa para chegar esse dia E chegou, né Michelle? Com certeza, muito ansiosa Desde a primeira dose que a gente tomou A gente já veio muito feliz E é muito importante conscientizar a população Sobre a vacinação, gente Pode vir vacinar Deve vir vacinar Para você se proteger E proteger as pessoas que você ama também E lembrando que não é porque você tomou a vacina Que vai deixar de tomar os cuidados Passar álcool em gel nas mãos Tomar cuidado em ficar em lugares Aglomeração Tem que tomar todo o cuidado do mundo A gente vai conseguir Mas junto Então a gente precisa da ajuda de todo mundo também Passar agora com o Gil Fortunato 26 anos e tomando a segunda dose Da vacina dele Gil, queria que você compartilhasse aí Com as pessoas, né? Os matonenses O que você está sentindo Ao tomar essa segunda dose? Estou sentindo leveza agora, né? Essa sensação de dever cumprido, né? Porque tomar vacina não é só para se proteger É um ato de amor a todos que estão ao seu redor Porque quando você é imunizado Você acaba imunizando as pessoas que estão próximas de você Porque você é menos um agente de contaminação E não via a hora que esse dia chegasse então, né? Nossa, hoje é o dia que eu estou mais feliz da minha vida Só não é mais feliz do que eu da primeira dose Então não pode fazer a festa porque não pode aglomerar ainda Não, ainda não pode aglomerar, né? Tem que manter todos os requisitos Usar máscara, usar álcool em gel e se proteger E seguimos com os dados do coronavírus De acordo com a Secretaria de Saúde Matão contabiliza cinco mil oitocentos e oitenta e quatro casos confirmados de covid-dezenove Sendo três mil seiscentos e cinquenta e sete pela rede particular E dois mil duzentos e vinte e sete pela rede pública Dezoito casos seguem isolamento e cinco mil seiscentos e sessenta e nove foram recuperados No Hospital Carlos Fernando Malzoni são onze pacientes internados Sendo dez na unidade de terapia intensiva O município soma cento e noventa e sete óbitos no total E ainda nesta edição Funcionárias transformam rotina de trabalho e levam música para pacientes e colaboradores do Hospital Carlos Fernando Malzoni Encontrei a oportunidade quando me disseram Lá tem e no seu intervalo você pode usar E a Baldan tem um recado especial para você aí de casa Você sabia que hoje é o dia nacional do Campo Limpo? A data de hoje é para refletirmos sobre a importância da conservação do meio ambiente E o papel de todos nós no desempenho desse esforço Essa data foi criada para reconhecer a participação dos diferentes agentes da logística reversa De embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil Além disso, também são celebrados os resultados alcançados A partir de ações em conjunto com agricultores, canais de revenda e cooperativas, indústria fabricante e poder público Esta iniciativa é voltada a agricultores com caráter comemorativo E visa promover melhorias ambientais no município ou comunidade Por meio de atividades como limpeza ou manutenção de praças públicas ou ruas Limpeza de margens de rio Plantio de jardim em local público Implantação de viveiro de mudas E informações sobre a coleta seletiva do município Entre outras ações A terra é a nossa casa Precisamos cuidar dela O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira o lançamento do programa Bolsa Trabalho Com disponibilização de 30 mil vagas para a população desempregada Com prioridade para mulheres A iniciativa tem como objetivo promover a retomada de emprego e renda E vai impactar direta e indiretamente cerca de 120 mil pessoas Serão aceitas inscrições de moradores do estado de São Paulo Desempregados maiores de 18 anos e com renda familiar de até 550 reais por pessoa Equivalente a meio salário mínimo Os cidadãos elegíveis devem se inscrever no portal bolsadopovo.sp.gov.br Entre os dias 23 e 29 de agosto A seleção ocorrerá até o dia 4 de setembro E a convocação será feita por meio de publicação no diário oficial O recado agora é do supermercado Soares Que preparou muitas ofertas Para você de casa Preste atenção Tem linguiça toscana só R$ 14,90 ao quilo Ponta de peito só R$ 28,90 ao quilo Pernil suíno só R$ 12,70 E tem refrigerante jaboti sabores só R$ 3,49 Isso e muito mais você encontra no supermercado Soares Um supermercado completo com aquele atendimento especial Supermercado Soares na rua João Sequeto 956 na Vila Cardim O telefone anote 3382-6795 O cemitério municipal registrou nesta quarta-feira O falecimento do senhor antenor Domingos Lott Aos 73 anos de idade Aos familiares e amigos nossos sentimentos Já o hospital Carlos Fernando Malzoni Informa que não houve registro de nascimento Nas últimas 24 horas O sol forte e o tempo seco predominam sobre o Brasil Sem a presença de ar frio no continente A temperatura fica alta no país E a sensação é de calor na maior parte do dia Em Matão, a quarta-feira foi de sol Entre poucas nuvens e tempo seco Para amanhã, a máxima chega a 34 graus De acordo com o Instituto Climatempo A quinta-feira em Matão será de sol o dia todo Sem nuvens no céu Noite de tempo aberto ainda sem nuvens As temperaturas variam entre 16 e 34 graus Em Ibitinga o tempo não muda E o sol aparece entre poucas nuvens A umidade relativa do ar fica entre 16 e 44% Mínima de 20 e máxima de 33 graus Já em dobrada, quinta de tempo aberto E sem previsão de chuva Nos termômetros, as temperaturas variam Entre 16 e 35 graus No próximo bloco Fundo Social promove campanha de recadastramento E atualização de usuários de materiais ortopédicos A gente vai para o intervalo com imagens Da construção do ginásio de esportes Décimo Chiosine em 1976 O Jornal TVM volta já FATEC FATEC projetando o futuro O poder de transformação da educação E a integração com a indústria Toda segunda às 18h45 Com reapresentação às 21h45 Assista no canal 14.1 E nas redes sociais da TVM FATEC projetando o futuro Realização FATEC Matão Marquesã e Baldã Tudo na minha cozinha é feito com muito amor Por isso O milho é predileta O ketchup é predileta A goiabada é predileta E o molho de tomate Opa! É predileta Tá vendo? A gente sabe quando é feito com amor É do coração? É predileta Sua obra tem que ter produtos de qualidade Confiança e pontualidade A JRJ Lages e Blocos Tem tradição em toda Matão e região JRJ Lages e Blocos Rua José Arte Monte 1815 Bom Retiro Fone 3382-1947 Já estamos de volta com o Jornal TVM Desta quarta-feira Sempre agradecendo imenso o carinho da sua audiência Obrigado pela companhia E participe com a gente 99632-6200 Esse é o nosso canal interativo direto com você Telespectador Adalberto Quem está online por aí? O botão online por aqui Através do WhatsApp Está a Tatiane Boa noite Ela mandando boa noite para todos nós Boa noite para você também O Tony do Residencial Laranjeiras 2 Ana Aparecida Margute do Santa Rosa A Siomara e Altair também de Itacoaritinga Pedir um abraço Um abraço e uma boa noite para vocês A Lini Moreno E a Helena Bononi da Nova Matão O Fabiano Lima do Azuvilli Também a Elisabeth Rios do Bom Jesus A Maria José Cunha e a Ana Clara do Jardim Popular A Maria Antônia do Jardim do Bosque O Edson da Confecções Elite E também a sua esposa Cláudia Boa noite para vocês Então você também pode se interagir com a gente Através do WhatsApp 99632-6200 Agora tem as ocorrências do setor policial Direto da redação O repórter Beto Garcia traz as informações Boa noite Beto Olá, boa noite, é você de casa Que acompanha mais um Jornal TVM Vamos com informações direto da redação Boa noite Guto, boa noite Adalberto E a você de casa Algumas notícias boas, outras nem tanto Vamos começar falando aqui que A Polícia Militar de Matão Cumpriu dois mandados de prisão hoje Dois homens foram para a cadeia Através do cumprimento desses mandados Da Polícia Militar aqui de Matão Setor policial aqui em Matão Até que foi bem tranquilo, viu Mas na região daqui a pouquinho Vamos contar para você uma história lamentável Antes vamos falar que nós recebemos imagens Da apreensão de drogas Feita pela Polícia Rodoviária Próximo a Jaboticabal Acompanhe o vídeo aí que a Polícia Rodoviária Enviou ao nosso departamento de jornalismo Contando toda essa história Na manhã de hoje, 16 de agosto A equipe do policiamento rodoviário Efetua a prisão de indivíduo Pelo crime de tráfico de drogas Os policiais realizavam fiscalização No município de Jaboticabal Deram sinal regulamentar de parada obrigatória Para um veículo Fiat Uno Que desobedeceu a ordem Evadindo-se do local De imediato foi iniciado O acompanhamento do veículo Que dispensou uma sacola plástica A abordagem do veículo foi realizada Alguns quilômetros à frente Quando o condutor perdeu o controle do veículo Em busca pessoal e veicular Nada de ilícito foi localizado Indagado, o indivíduo confessou Ter dispensado droga Dentro de uma sacola plástica Realizada diligências pelo local Foi localizado 27 tijolos de maconha Tá então, o homem foi preso em flagrante E vai responder por tráfico de entorpecente Um acidente em dobrada aconteceu Nesta terça-feira Finalzinho da tarde O moleque conduziu o carro Sentido ali Na avenida Francisco Cassone Aquela via que liga dobrada Até a rodovia Faria Lima Ela perdeu o controle E acabou capotando o carro Ela ficou retida dentro do veículo Até a chegada do corpo de bombeiros Ela sofreu apenas ferimentos leves O carro ficou totalmente danificado, né? Como as fotos mostram aí Infelizmente Acidentes em dobrada em três dias seguidos, hein? Que coisa Coisa não dá feia por lá, viu gente? Não dá feia Vamos dar uma benzida Vamos rezar Pegar um pouquinho na mão de Deus Pra melhorar um pouquinho aí E aí nós continuamos em dobrada Porque no finalzinho da tarde de ontem Comecinho da noite Um fato lamentável aconteceu Um feminicídio seguido de suicídio Olha Uma mulher Cíntia Carla Aquino Arrone De apenas 43 anos de idade Foi morta a tiros pelo marido Exatamente José Roberto Arrone Acabou matando a mulher aí Com um tiro nas costas e um na nuca Em seguida ele entrou para dentro de casa A populares ouviram um outro disparo Ele se matou A polícia foi até o local O SAMU também Mas não havia mais nada a fazer As duas vítimas já estavam mortas Tanto aí a Cíntia Como o Zé Roberto Dentro da residência A polícia encontrou 12 mil reais em dinheiro Mais 400 reais em dinheiro Com o Zé Roberto Encontrou munições de vários calibres 38, 22, 32 e calibre 12 A polícia também encontrou Uma arma de fogo Calibre 12 Dois canos Um rifle Calibre 22 Encontrou também Cápsulas deflagradas De calibre 38 E outros projéteis aí também Do mesmo calibre Calibre 38 Todo esse material foi apreendido Pela polícia Fato lamentável Acontecida em dobrada Deixou todo mundo triste Ambos eram bem conhecidos Mas lamentavelmente Isso aconteceu É rezar gente Rezar e pegar a mão de Deus São essas as informações De hoje direto da redação Hoje é quarta né Amanhã eu volto Quinta-feira estarei aqui Com mais informações No Jornal TVM Abraço a todos Boa noite E até amanhã Obrigado Beto Uma boa noite E a gente se fala amanhã Então Até lá O recado agora é da Farmagente Atenção você Morador da Vila Cardim Do Popular e do Jardim do Bosque Agora você pode contar Com a Farmagente Bem pertinho de você Afinal remédio popular A Farmagente tem Genéricos A Farmagente tem O setor completo De cosméticos E higiene pessoal A Farmagente Tem também E tem o principal Que é a atenção E o carinho das meninas A Michelle E a Carol Farmagente Cuidar bem de você É o nosso compromisso Aceita os convênios Vida Link Vale Card E Golden Pharma Farmagente Loja 2 Na Avenida Francisco Mastropietro Esquina com a 15 de novembro Com estacionamento próprio E tem a loja 1 Que todo mundo Já conhece Na 15 de novembro Em frente Ao antigo boliche O Fundo Social De Solidariedade Está promovendo A campanha De recadastramento E atualização De dados De pessoas Que fizerem Préstimos De cadeiras de rodas E outros equipamentos O repórter Luiz Esteves Tem mais informações Pois bem Para falar da atualização Desses dados Junto à Secretaria De Bem-Estar Social Estou aqui com o Hélio Prand Que é o secretário De Assistência Social Do município Hélio Muito material Solto por aí Que foi emprestado Mas O seu departamento Não tem controle Sobre o que foi levado O que tem para ser devolvido Acho que é por isso Que estão fazendo Esse sistema De atualização Desses dados Exato Esteves Nós queremos convidar A comunidade Aqueles que puderem Atualizar as informações De empréstimos Aqui com a gente Para ter uma ideia De quantidades Ter uma ideia Se o paciente Ainda está usando Ou não Os equipamentos Até mesmo Para a gente conseguir Se organizar Poder monitorar melhor Porque são equipamentos Que constantemente São pedidos Existem pedidos De empréstimos É altamente rotativo Esse empréstimo E nós não temos Esse banco atualizado Então A proposta Desse recadastramento Dessa orientação A comunidade É de tentar fazer Principalmente Cadeiras de rodas Cadeiras de banho Muletas Andadores E camas hospitalares São os principais Equipamentos Que nós emprestamos E que são os mais procurados Sempre Sempre E o nosso banco Hoje Ele está um pouco baixo Então A importância De ter essas informações Saber certinho Onde estão Em quais casas Esses equipamentos Nossos estão E poder ter Esses contatos Até para poder monitorar Poder receber Como eu te falei Infelizmente Tem pacientes Que deixam de usar Mas esquecem De devolver Já tivemos casos De pacientes Que termina de usar E empresta Para uma outra pessoa Sem o conhecimento Do fundo social Então Daí a importância Dessa atualização E lembrar Que essa atualização É para aqueles empréstimos Que foram feitos Especificamente Pelo fundo social De solidariedade Principalmente Quando funciona Quando funcionava E ainda funciona Na João Pessoa Ali no centro Da cidade O Lions O Rotary Outras entidades Também tem Empréstimos Desse tipo de material Mas nesse momento Nós queremos atualizar Apenas as informações Do fundo social É um patrimônio Distinto daquele Que tem no Rotary Club E no Lions Por exemplo Sim Até porque Infelizmente Os nossos equipamentos Nem tem a identificação Que eles tem Geralmente Os equipamentos De Rotary Lions Tem o símbolo Da entidade O nosso Costuma não ter Então é uma outra É uma outra etapa É um outro processo Que nós temos Que implantar Aqui no fundo social De poder identificar Melhor os nossos equipamentos Para facilitar A devolução Também E também Fazer uso consciente Desse material É porque Sim Porque A gente sabe Da importância Que tem esse material Para uma pessoa Que está passando Por um tratamento De saúde Para uma pessoa Que está acamada Essa situação Da família Se ver na necessidade De cuidar De alguém Com necessidades especiais E é muito bom Poder emprestar O difícil É quando chega Um pedido Por exemplo De cama hospitalar Aqui para a gente E você não tem Nenhuma de momento Para poder Para poder emprestar Para uma família Que você sabe Que está precisando Mas eu acredito Que com esse Recadastramento Vai ser possível Identificar equipamentos Que porventura Estejam parados Ou até mesmo Monitorar melhor Esses empréstimos Para que a gente Consiga sempre Atender toda a população É uma frustração Você ter o material Sabendo que não está Sendo utilizado E com gente precisando É muito ruim Da mesma forma Que esse equipamento Foi bom Para você Enquanto você precisou Pensar que Esse equipamento Pode ser útil Também Para uma outra família Que também está passando Por um problema De saúde na casa É repetir Os itens Cadeira de rodas Cadeira de banho Andador Muletas E a cama hospitalar São equipamentos Importantes para a gente E como que você vai Personalizar Esse cadastramento A nossa sugestão É que as famílias Entrem em contato Com o fundo social 3382 4078 Pode falar com a Marta Coisa simples Apenas atualizar Endereço Atualizar um telefone De contato Para que a gente Consiga ter Esse nosso novo Banco de dados E a partir daí Deixar tudo atualizado Aqui no fundo social E até para atualizar O estágio em que está Né Esse empréstimo Pode ser que ele esteja usando Ainda né Ou não né É Talvez na atualização Nós sabemos Por exemplo Se é um paciente Que sofreu uma fratura Em tese Quando ele curar A fratura Ele não precisa mais Do equipamento Agora se é um paciente De idade avançada Ou com uma patologia Uma doença mais grave E que vai utilizar Para o resto da vida Também não tem problema O equipamento vai ficar Emprestado para esse paciente É importante apenas Que a gente tenha Esses dados Sempre atualizados Para poder acompanhar E poder ter uma ideia Também de quantos Nós temos Hoje se alguém me perguntar Quantas cadeiras de rodas O fundo social tem Eu não sei falar Infelizmente eu herdei Um cadastro desatualizado Eu não tenho como Passar essa informação Repete então Como as pessoas devem fazer Então para atualizar Esse cadastro Preferência pelo telefone 3382 4078 Aqui na Secretaria De Assistência Social Ou se quiser fazer Pessoalmente Nós estamos aqui Na 7 de setembro Número 500 Esquina da Delegacia da Mulher No horário normal De atendimento do comércio Lembrando que o recadastramento Está sendo solicitado Apenas as famílias Que fizerem empréstimo De materiais Pelo Fundo Social De Solidariedade Localizado na rua João Pessoa 663 No centro E daqui a pouco Tem Bela Saúde Aqui na tela Da TVM Vamos ver os destaques Do programa de hoje Boa noite Para você que está assistindo O Jornal da TVM Hoje o Bela Saúde A gente vai falar Sobre os males Que o cigarro pode causar Nós vamos falar Sobre também queimadas Esse tempo seco Quais são os problemas Para a nossa saúde Então quem vai estar Com a gente hoje Doutor Scudeler Cris Boa noite Está linda E daqui a pouquinho No Bela Saúde Nós vamos falar De doenças pulmonares Que vem Das queimadas Do cigarro Da poluição Doutor Rodrigo Dodaro Estará conosco Médico Pneumologista Da nossa cidade Daqui a pouquinho No Bela Saúde Não percam E no próximo bloco Funcionários do hospital Carlos Fernando Malzoni Transformam a rotina De trabalho E levam música Para pacientes E colaboradores Da instituição A gente vai Para o intervalo Com imagens De Matão O Jornal TVM Volta já A Propetis Sai na frente Quando o assunto É promoção Confere aí Muitas casinhas Caminhas Roupinhas Acessórios Variedade Em rações Medicamentos E aquele atendimento Diferenciado Que você só encontra aqui Na Propetis também tem banho e tosa Ligue e agende o seu horário Fone 2016-2200 Oferta exclusiva Ração robustos Só R$ 79,90 Vem pra cá Avenida Trolese 3075 Na Buscard Propetis Cuidando De quem você ama A Prefeitura de Matão Quer ouvir a população Agora você tem um canal direto Para sugestões Dúvidas e reclamações Participe Baixe o aplicativo EOB Ou acesse www.matão.sp.gov.br Selecione o assunto Preencha as informações E pronto Sua mensagem será direcionada Ao setor responsável E você acompanha tudo no celular Tablet ou computador Prefeitura de Matão Trabalho Orgulho E desenvolvimento Hoje vamos falar Sobre a segurança E a transparência Das eleições A urna eletrônica Não é conectada A internet Nunca foi comprovada Nenhuma fraude O voto é auditável Faça sua apuração Pelo boletim de urna Várias instituições Participam de testes públicos E comprovam a segurança Do voto Urna eletrônica É segura É fácil de checar É do Brasil Justiça eleitoral A justiça da democracia Já estamos de volta E acompanhe o Jornal TVM Também pela rede social Facebook.com Barra TV Matão Você pode curtir Compartilhar E deixar o seu comentário Quem está online Por aí Adalberto Logo no facebook.com Barra TV Matão Está Edilene Do Jardim Alvorada Também a Siomara Silva Assistindo lá de Itacoaritinga A Maria Cassiatore Do Do Bairro Alto Desejando uma boa noite O Luiz Carlos Marinho A Léo Bispo Perdão Léo Bispo Desejando também uma boa noite O Anderson Cuca Do Bairro Alto Andréia Orcia Boa noite Andréia O Claudinei Santos Também desejando uma boa noite A Silvia de Oliveira Do Jardim Alvorada Todos Nosso boa noite Nosso muito obrigado E você pode interagir Com a gente também Através do Facebook.com Barra TV Matão Palácio dos Espetos Um ambiente agradável Na melhor localização De Matão No Palácio dos Espetos Você encontra Variadas opções De espetos Porções Tem lanches Batatas estiadas Panquecas Pastéis Toda quarta-feira Hoje Em Adalberto A especial Costela no Bafo Que é incomparável Peça Delivery 338-42737 Ou no WhatsApp 997243517 O Palácio dos Espetos Fica na Avenida Laerte José Tralo Mendes 679 Na Marginal Da Vila Pereira O talento De duas funcionárias Do Hospital Carlos Fernando Malzoni Tem transformado A rotina De pacientes Familiares E colaboradores Da instituição O piano Que fica na área De convivência Se tornou O centro Das atenções Quando a gente Compra ingressos Para algum espetáculo De música É normal Que esperemos Ir a um estádio Um teatro Numa casa de show Ou vá lá Até uma balada Mas a criatividade O talento E principalmente As circunstâncias Levam alguns músicos Anônimos A transformar locais No mínimo curiosos Em palco De suas apresentações Pois bem Um desses lugares Inusitados Acabamos descobrindo Aqui em Matão Nós estamos ouvindo Som de música clássica Tocada ao piano Dentro do hospital Carlos Fernando Malzoni Mais precisamente Aqui na área De convivência Do hospital Eu quero crer Que essa música O som dela Impregne todos Que passam por aqui E principalmente As energias positivas Que esse som Esses acordes Erradiam por todo O ambiente aqui Vou mostrar com o Davi Setor de comunicação Aqui do hospital Carlos Fernando Malzoni Davi É uma história Que já começa legal Pelo fato de ter um piano Dentro do hospital E ser tocado Por duas funcionárias Sim, Esteves Esse piano Ele veio No meu entender De uma forma inusitada Porque no ano passado Quando teve uma live Para Visando apoiar o hospital A dona Leila Kifuri Que ela é professora de música Uma pessoa muito querida Ela tinha intenção de doar Ela doou o piano Para o hospital Só que é uma peça Difícil de vender E como a área de convivência Estava sendo inaugurada O hospital Resolveu Instalar Deixar Colocar o piano Num lugar estratégico Mas Não havia Essa Essa intenção De que Ela pudesse fazer Tanto sucesso Porque Aos poucos As pessoas Foram se aproximando Então Às vezes Vem um acompanhante Porque a sala de cirurgia Está aqui perto Ou funcionários Que aproveitam Os seus horários De repouso Para vir tocar a música Então tem estagiários Estudantes Médicos Enfermeiros Como A Vânia Que ela é auxiliar De limpeza Mas a gente pode perceber Como existem valores Em todos E quando vem Essa musicalidade A gente realmente Se sensibiliza Vânia Risse É auxiliar De limpeza No hospital Cairos Fernando Malzone Ela veio do Paraná E quem ganhou Com essa mudança Fomos nós Matonesses Fomos presenteados Pelo talento De uma artista nata E acreditem Vânia Nunca frequentou Uma aula Sequer de música Aqui no hospital Eu trabalho Há um pouco Menos de um ano Esse mês Faz completa Um ano E tocar piano É uma coisa Que me acompanha Desde a adolescência Eu toco Desde os 13 Aprendi sozinha Aprendi num teclado Porque eu não tenho Um piano Sou autodidata Aprendi sozinha Você não tem um piano Mas gosta de tocar E achou aqui No seu local de trabalho Essa oportunidade Isso Eu encontrei A oportunidade Encontrei a oportunidade Quando me disseram Lá tem E no seu intervalo Você pode usar E aí você faz Com a maior frequência possível Com a maior frequência possível Nem sempre Todo plantão dá Porque estamos no hospital Imprevistos aqui Acontecem o tempo todo A gente tem que estar saindo Para realizar o nosso trabalho Estamos aqui Para trabalhar Mas tem um minutinho De folguinha Tem um instantinho livre É para cá Que a gente vem Tem até a plateia Tem plateia Tem plateia Tem um aplauso Tem filmagem As pessoas com celular Tem postagem A gente acompanha O que a gente toca Aqui para meia dúzia Se transforma Para 200, 300 pessoas Que acompanham depois E falando em plateia De aplausos Olha só É só sobrar um tempinho Na rotina de trabalho Lá estão os colegas De trabalho Acompanhando as audições Bem, as apresentações Aqui das pianistas Do hospital Pardes Fernando Malzoni Tem até plateia O pessoal aproveita Um momento de descanso Aqui Funcionário do hospital E vem dar uma relaxada Aqui, né? Sim, a gente aproveita Esse momento Para vir prestigiar As meninas Quer dizer É uma coisa rara Num hospital, né? Sim, totalmente raro A gente tem esse privilégio De ter elas aqui conosco Para trazer esse momento Para a gente Tão especial E o que essa música Provoca em vocês? Ah, é uma sensação De paz, né? De esperança De dias melhores Só coisas boas Dá uma aliviada No clima da rotina Sim, a rotina Do dia a dia Fica totalmente diferente Para nós Chegando aqui Mais uma funcionária Do hospital Percebendo que você Está prestando atenção E degustando Essa música, né? Sim, sim É um prazer Para a gente, né? E uma que Funcionária da limpeza Igual eu sou da limpeza E ver ela assim É muito gratificante Para a gente Você sabia que ela Não frequentou Nenhum curso de música? Sim, sim Sabia Dá para acreditar? Dá Vou deixar com a funcionária Aqui, querido, por favor Você também aqui Está percebendo Que você está até Emocionado de ouvir, né? Com certeza Ela é muito boa Uma funcionária muito Assim Extraordinária E o que você sente Quando ouvir a música Que ela toca A emoção, né? Bem, todo mundo Deve ter percebido Que enquanto Conversávamos com a galera Ao fundo A gente ouvia Um som de piano clássico Pois é Isso não é truque De edição de matéria, não Os acordes São de outro talento Do hospital A enfermeira Tem coisas na vida Que não conseguimos explicar Vânia e Kele São colegas de trabalho Mas com a rotina E turnos de serviço Diferentes Elas nunca haviam Se encontrado Pelos corredores do hospital Mas uma Já sabia Do talento da outra Bem, agora então Apresentaram oficialmente A Kele para Vânia, né? Elas não se conheciam Trabalham no mesmo local Compactuam Do mesmo talento Kele Você não conhecia a Vânia, né? Não, eu conheci ela sim Eu conheci ela Pelas telinhas, né? Que eu falei pra ela Que ela tá ficando famosa Mas pessoalmente não Então promovemos O encontro das duas Hoje aqui Sim, sim Foi um prazer muito grande Uma artista Obrigada Agora Kele Você tem formação, né? Sim, sim Eu me formei em piano Eu me formei em piano Em Itacuaritinga E qual que é a sua praia? Vamos dizer assim Minha praia é louvores É hinos E clássicos também Clássicos também Que foi assim A do curso, né? Do curso clássico E eu me lembro Hoje um ano De hospital cárcere Na Amazônia Isso, é Estamos fazendo aniversário Um ano Então sintam-se apresentadas E quando der um tempinho Aí vocês dividem O mesmo teclado Sim Pra mim também Foi uma grande honra Conhecê-la Porque eu também Já conhecia ela De vídeos que as pessoas Fazem enquanto ela tocava E acabei de descobrir Que temos três coisas Em comum Piano Trabalhamos no hospital E entramos no mesmo mês Ela tá fazendo um ano hoje Eu faço um ano No próximo dia 18 Então pra comemorar Queria que vocês Vou sugerir, claro Pra vocês dividirem O mesmo piano Sim, com certeza Com o maior prazer Será uma honra Já que estamos no mês De aniversário da cidade Que tal A valsa saudades De Matão Ao som de piano clássico Com os teclados Tânia Riz Muito legal Esse é o poder De transformação Da música O Jornal TVM Fica por aqui Você pode rever Essa edição na íntegra Em nosso canal No Youtube Acesse youtube.com Barra TVM Matão Uma ótima noite E até amanhã Boa noite a todos O nosso encontro é amanhã Até lá Jornal TVM E aí M.